Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma atualização do nosso tutorial barra guia de arma de lâmina dínamo ou charge blade, pra quem joga em inglês Pra quem quiser conferir o tutorial completo aqui do nosso canal eu vou deixar aí na descrição e vou colocar aí no card do vídeo também, beleza? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem Não esquece aquela voadora de dois pés no like, ajuda muito aqui no YouTube E não deixe de concorrer a versão Master Edition de Monster Hunter Road, Iceborne ou The Legend of Zelda Links Awakening Remake que chegam em breve, beleza? Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link aí na descrição, não deixe de conferir Sem mais delongas, vamos aí às principais informações do vídeo Vamos começar mostrando as mecânicas da prendedora Basicamente aperta L2 como outras armas Aperta a bolinha e você vai utilizar a prendedora Vai se prender no monstro, ataca com triângulo Você vai causar um ponto de vulnerabilidade no monstro Naquele local que você acertar Consequentemente, novos golpes que acertar naquele local Tem menos chances aí de serem repelidos E vai tirar mais dano desse local, beleza? Isso quando você ataca com triângulo Atacou com bolinha, vai girar o monstro, né? A direção do monstro E você pode atacar com R2 Como as outras armas E causar aí o efeito do monstro E correndo em uma direção Pode cair no buraco, pode bater aí na parede Isso é o básico Eu curti a animação da Charge Blade Outra coisa bacana que a Charge Blade ganhou Foram alguns novos moves de contra-ataque Então você precisa ter o seu escudo carregado E aí, supondo que o monstro veio te atacar Você tá com a tiradeira cheia Você aperta L2 Em seguida você vai dar uma rajada de atiradeira Depois dessa rajada de atiradeira, né? Fez o move defensivo Você pode atacar com L2 e triângulo Fazer um corte tiratório A outra opção é Depois de usar a rajada de atiradeira Você aperta a bolinha Vai fazer uma descarga elemental nível 2 E depois uma descarga total aí dos frascos, tá? Que é uma opção bacana também Mais uma vez aí Faz a defesa Rajada de atiradeira Depois Faz o giro com o machado com bolinha E a descarga máxima aí da Charge Blade Que é o Saete, beleza? Então esses são os novos movimentos Vou aproveitar que eu tô aqui nessa parte contra-ataque Mostrar pra galera também Uma questão que sempre perguntam Que é a questão do contra-ataque da Charge Blade Pra fazer um Saete Logo depois de uma defesa Que o monstro acaba de te atacar, né? Se teu escudo tá carregado O que você vai fazer? Nessa posição aqui, ó Defendeu Já aperta triângulo e bolinha Pum! Você fez a descarga completa dos frascos, tá? É simples assim E é um baita contra-ataque aí Da Charge Blade, tá? Parte de novos movimentos defensivos É isso aqui E também vou falar daqui a pouquinho De um novo Guard Point, tá? Agora a gente começa a testar As outras mecânicas, né? Uma adição que eu achei muito bacana Que agora a gente pode Carregar o nosso machado Vocês vão entender Antes a gente carregava A espada O escudo E agora a gente pode Carregar ele também No modo machado, tá? Carregamos a arma Por completo E aqui começa a novidade Como é que você vai fazer O novo golpe? Basicamente Quando a gente faz Esse ataque aqui, ó Triângulo e bolinha duas vezes A gente tá preparando Pra fazer a descarga máxima Só que aqui Ao invés de fazer A descarga máxima agora Depois que você apertar A terceira vez Que ele começar a fazer a descarga Você aperta a L2 Ele vai fazer o machado selvagem Tá vendo? E aí Reparem só Nosso machado agora Está carregado E brilhando Vamos fazer mais uma vez Pra vocês entenderem Atacou com o triângulo e bolinha Duas vezes Quando vai fazer a descarga Aperta a R2 E aí fez o machado selvagem Nosso machado agora Agora está carregado Nesse modo O machado vai tirar mais dano Consequentemente Pelo fato dele estar carregado E aqui a gente tem Um detalhe ainda interessante Que não implica Em o machado estar carregado Que é quando você está Para transformar ele no machado Se você apertar L2 Duas vezes Você dá um ataque Com a tiradeira Tá vendo? Então você pode utilizar Isso também A rajada de atiradeira No meio desse combo Para estunar um monstro Para estunar um monstro É uma novidade também Vamos pegar aqui Uma outra munição Mais interessante Bomba atiradeira Por exemplo Para a gente fazer isso Na prática Estamos aqui Vamos fazer a transição Aperta L2 Mais uma vez Continua aí o combo E aí pode fazer A descarga depois Completa Com todos os frascos Tá? Então tem essa adição Agora de você apertar A tiradeira No meio do combo E você pode usar um tiro Que pode ajudar A estunar um monstro É uma adição também Que eu curti bastante E agora nesse modo Com o machado carregado E brilhando O que muda? Você pode atacar Quantas vezes quiser Com o triângulo Que o machado fica girando Ali, né? E vai tirando muito dano Do monstro E ele vai perdendo Os frascos Não por conta dos hits Que você tá dando Mas sim por conta do tempo, né? O tempo vai passando E os frascos vão se diminuindo Mas você pode atacar Com bolinha também Você vai fazendo Esse giro Esse ataque com bolinha Sim, gasta frascos, né? No final dele Se você der esse golpe Aí ele vai descarregar tudo Mas enquanto você tá atacando Com o triângulo Não diminui os frascos E tira bastante dano, tá? Então isso ficou bastante interessante Supondo que o monstro Tá deitado ali no chão Esparramado, né? Você pode usar bolinha Só que bolinha Gasta frascos, tá? Mas você pega ali Boa parte do corpo do monstro Depois aperta o triângulo E a bolinha Faz a descarga total E aí Você pode voltar Fazer a carga E continuar aí Os combos Tranquilo? Eu achei uma adição Muito bacana Pra arma Tem que ver se Nas speedruns da vida Se vai valer a pena, né? Mas jogando Casualmente aí É um golpe Muito bonito De se ver Um golpe muito bonito De se aplicar, né? Particularmente Eu gostei muito mesmo E aí tem um detalhe ainda Que esse novo movimento Ele também Pode ser utilizado Como guarde-point, tá? É bem difícil De demonstrar Mas eu vou deixar aí Pra vocês verem Eu consegui fazer uma vez Se você utilizar No momento certo Quando ele tá Colocando Quando ele tá fazendo O giro do machado Pra cima Ele se protege Como um guarde-point É uma adição a mais aí Mais um ponto de guarda Da Charge Blade Basicamente Essas são as principais mudanças Da Charge Blade Eu curti bastante O que vi E agora Ter o machado Girando ali Bonito Como uma serra elétrica Achei que ficou Muito irado Tanto na parte de design E tanto na parte de dano Eu acho que é bacana Também Espero que vocês tenham gostado Aí Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Se tiver alguma adição Alguma coisa que passou batido Comenta aí também Pra galera ficar sabendo Se você gostou Não esquece Que ela é voadora De dois pés no like Ajuda muito Se você quer continuar Acompanhando os tutoriais E vídeos de Monster Hunter E outros jogos Não esqueça aí De se inscrever No nosso canal E também ativar O sininho das notificações Pra receber a notificação Dos novos vídeos No mais Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E aí Legenda Adriana Zanotto